Vamos fazer uma nota da Globo agora. Imagine nota Globo, tá? Globo. Futuros estudantes de medicina morreram em confronto. Confronto não, desculpa, vou inverter. Futuros estudantes de medicina são assassinados pela polícia de São Paulo. Duas crianças não faziam mal a ninguém. E outra, eles não estavam assaltando essa moto daqui, era aquela de lá. Por quê? Se não era aquela, era aquela. Era um assalto, mas não era um assalto. Entenderam? Era um assalto, mas não um assalto, 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 não. Era um assalto. Um assaltinho, um assaltozinho, um assaltozinho. Não é um assalto, não é um assalto. Assalto, assalto. Não era um assalto. Desça, me dê a moto. Me dê a moto. Desça, me dê a moto. Assalto, me dê a moto. Não era um assalto. Assalto, assalto. Assaltozinho. Assaltozinho. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo enviou uma nota sobre os fatos. Esclareceu que investiga essa tentativa de roubo, que foi na verdade contra um casal. E que o policial estava a caminho do trabalho e presenciou o crime e agiu. Após o assalto, segundo a Secretaria, populares danificaram uma viatura, um semáforo e um radar. Também hostilizaram o PM e as vítimas, sendo necessário utilizar munição não letais para conter o tumulto. Eu vou pedir agora o Brasil inteiro. Uma salva de palmas para o policial. O policial, ele é policial 24 horas por dia. Fardado ou não, ele estava no caminho de trabalho e ele viu a ação. Mas era só um assaltozinho, entendeu? Era gente do bem. Aí o povo faz protesto. Ei, protesto por causa de vagabundo, de ladrão. Então, a polícia, meus queridos amigos policiais, meus colegas, vocês têm que perder o medo da imprensa. Vocês têm que perder o medo da imprensa. A imprensa hostilizou, deixa aqui os futuros médicos, gente, aí. A imprensa, na sua maioria, fuma uma maconha da bombônica. Na sua maioria, tem muita redação, mas só tem maconheiro e outra coisa que eu não posso falar. É isso que você pensou. Maconheiro e, né, beleza. É uma raça. Cheirador de pó. É ali que tem mesmo. São os únicos que batem na polícia, porque atrapalha a curtição deles. É a curtição dos caras, é cheirar, fumar e dar o caneco. Quer dizer, não era para dizer isso, mas já fui. É a tara deles. É a tara, eles gostam. E eles não querem que a polícia intervenha. Então, isso aí vai virar manchete contra os policiais. Vão pegar a arma do policial, vão periciar a arma do policial, vão investigar se ele tem alguns antecedentes, se ele estava indo bêbado para o trabalho, se ele estava bem psicologicamente com a família, se ele estava devendo alguém, se os filhos estão na escola. Vão começar a mexer na vida desse policial. Aqui não interessa, não. Aqui é bandido da arma, duas crianças, duas coisinhas maravilhosas de levar para casa. Meus queridos amigos policiais do Brasil, percam o medo da imprensa, pelo amor de Deus. É porque, lamentavelmente, no ano de eleição, os governadores vão tomar partido, dizendo, não concordo, eu não... Porque ele quer voto. Para pedir voto para o prefeito dele. Mas, na sua maioria, ele sabe que fez um favor à sociedade. A maioria, o próprio governador sabe que fez um favor para a sociedade. Mas, lamentavelmente, por ser humano eleitoral, e a polícia tem que obedecer ao governo, que um dia eu vou ver isso diferente no meu país, que a polícia, enquanto for, sabe, quem manda é o governador? Não, bota esse policial agora para... Para a Coteara. Bota esse... Enquanto isso acontecesse, não vale. Para mim, isso não vale. Então, polícia militar, polícia civil, federal do meu Brasil, percam o medo da imprensa. A imprensa, quando escreve qualquer coisa contra vocês, o povo do Brasil já sabe que quem está escrevendo é cheirador de pó, é maconheiro. Está cheio nas redações de maconheiro, cheirador de pó e nadador de caneco. É o que mais tem. Eles são revoltados. Porque vocês atrapalham a diversão. Como é que você vai subir um morro para buscar maconha e cocaína? Como é que chega na tua casa? Como é que você fica aí fumando? Entendeu como é que é? Eles querem isso. Minha polícia militar do Brasil, minha polícia federal, polícia civil, não tenho medo da imprensa. Toda vez que eles escreverem uma nota contra vocês, tenham certeza. Escreva o que eu estou dizendo. Este velho de 53 anos, escrevam. Toda vez que um jornal qualquer falar mal da polícia, esqueça, a população sabe que vocês estão no caminho certo. A população sabe que a polícia estava certa. Escreva o que eu estou dizendo. Falou mal da polícia, o povo diz, é porque a polícia está acertando.